Para os pequeninos, escovas Atomicides. Cerdas antibacterianas. Há cerdas com 100% de íons de ouro. Alça confortável. Cabeça redonda. Cerdas ultra-finas que não ferem as gengivas. São utilizados materiais seguros e confiáveis, que possuem certificados de qualidade. Certificado de teste KIFA. Celo KC. Confirmação de durabilidade e segurança da escova de dentes em teste de fadiga. Atomi Escova Dental Infantil. Kit com 8 unidades.